Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez, videozinho na hora do almoço, enquanto vocês assistem no intervalo do trabalho, no intervalo da escola, quando chegam de alguma atividade. E vocês sabem, né? Videozinho na hora do almoço é simplesmente estar ligado à expressão que, pô, falo toda hora, acabou virando o quadro do canal. E o João tá ligado muito forte, tá ligado? Porque a gente vai falar sobre o planejamento do Atlético na disputa do Campeonato Brasileiro, um fator que gera muita discussão, né? A gente já debateu se valia a pena ou não valia a pena o Atlético poupar os seus titulares no confronto contra o Flamengo e no jornalismo. O que eu vou fazer agora se chama switch, que é a sequência de uma matéria, no caso, a sequência de um vídeo. A gente falou sobre o fato do Flamengo ser uma equipe muito forte, que naturalmente uma vitória contra o Flamengo já seria difícil de imaginar, até mesmo com os titulares e, principalmente, dar descanso pra sequência do Campeonato. Todos esses argumentos foram utilizados pra defender realmente o time reserva no Rio de Janeiro. Mas agora o Atlético viaja pra Goiânia, onde vai visitar o Atlético Goianiense, um adversário já conhecido na temporada. E, novamente, a pergunta entra em questão. Poupa ou não poupa? E eu vou tentar responder pra vocês, pelo menos, da minha opinião, tá ligado? Então, no final das contas, vem comigo que o vídeo vai ser muito legal e eu quero saber a sua opinião aqui. Eu acho que quando você pensa em poupar ou não poupar, eu acho que vários fatores entram em questão e os fatores do jogo, né? Cara, seu time mentalmente, ele tá bem pra ser poupado? Porque se você tá com o time completamente desfigurado, numa sequência ruim, às vezes vale não poupar, sabe? Porque, porra, você tá perdendo um, dois, três, quatro, cinco jogos, você vai tirar seus melhores jogadores desse confronto? Não vai fazer sentido nem pra esses melhores jogadores. Tecnicamente, faz sentido poupar ou não poupar? Só perder muito grande no confronto contra o Flamengo, a questão técnica foi muito posta em discussão, sabe? Pô, o Flamengo é muito melhor tecnicamente que o Atlético, até mesmo que o Atlético titular. A partir daí, será que vale a pena ou não vale a pena poupar? Show de bola. Taticamente, é o momento de testar outra formação, é o momento de não testar outra formação, e no final das contas, o mais importante de todo esse cenário, desse calendário péssimo que existe no futebol brasileiro, que é a questão física. Então, eu acho que todos os fatores, eles colaboram pro Atlético não poupar, não poupar. Eu acho que o jogo em Goiânia é um jogo muito importante, a gente já falou um pouquinho das semelhanças da equipe do Atlético Goiânia com a equipe do Bragantino, sei que esse é um fator mínimo dentro dessa decisão, mas eu vou começar explicando pra vocês a parte física, que eu acho que dentro desse cenário é a que mais merece uma avaliação, óbvio, a avaliação dos fisiologistas, a avaliação dos profissionais do clube, mas eu acho que é importante a gente trocar ideia, que o Atlético já foi poupado. Então, fisicamente, o Atlético tá descansado, fisicamente, o último grande confronto foi contra o Pearol, então já são dias, assim, de recuperação maior que os próprios jogadores estão acostumados, sabe? Óbvio, eu entendo que esses jogadores, em algum momento, eles necessariamente precisariam passar por um momento de descanso, mas esse momento de descanso já aconteceu, então o Nicão tá descansado, o Thiago Heleno tá descansado, o Terence tá descansado, show de bola, valeu a pena você abdicar de um jogo quase perdido por isso? Eu acho que valeu, eu acho que a sequência agora é muito mais plausível do Atlético pontuar, estar bem fisicamente é o primeiro passo pra gente começar a olhar e ver uma possibilidade de uma arrancadinha no Brasileirão, que vai ser show de bola, que vai ser muito importante pros nossos planos, né, que é nunca se afastar dessa zona de classificação pra Libertadores. Agora vamos partir pro lado mental, e o lado mental desse jogo é muito forte, porque Alberto, Valentim, pra muitos Alberto. O Alberto é um jogador, é um treinador, que ele chega com uma pressão muito grande, a aprovação, apesar da relação dele com o clube, não é muito alta, sabe? Se você for perguntar pros torcedores, gostaram, não gostaram do Alberto, acho que vai tá pelo menos 50-50, sabe? Então, o que o Alberto precisa fazer pra continuar conquistando a torcida do Atlético dessa maneira, agora como treinador, não mais como atleta? Vocês sabem? Vocês sabem a resposta, eu sei que vocês sabem. Vencendo, tá ligado? Não tem mistério. O Alberto, ele precisa de uma sequência... Calma aí, calma aí, que a gente deu um tapa. O Alberto precisa de uma sequência de vitórias pra conquistar ainda mais a torcida e, principalmente, o grupo de jogadores. Essa relação do Alberto com o grupo, ela precisa ser muito mais próxima, muito mais única, assim, sabe? Quando você tem essa aproximação treinador-jogadores, as ideias são passadas mais fáceis, sabe? A maneira com que o treinador, ele olha pros jogadores, ela é diferente. E a relação mesmo, o clima dentro do clube, acaba sendo um clima muito melhor. Então, no final das contas, óbvio, o Alberto, ele ainda precisa conhecer o time dentro de campo, mas também precisa ter essa relação aproximada. E a gente vai pros outros dois fatores, né? O fator técnico e o fator tático. Começando com o fator tático. É importante o Alberto conhecer essa estrutura do Atlético. Não é uma formação tática, não é uma maneira que o Alberto costuma escalar suas equipes. Esse esquema com três zagueiros, com dois alas apoiando muito. Se a gente for pegar o histórico do Alberto, como treinador, passa por um 4-2-3-1 tradicional, já no futebol brasileiro. Mas é o momento pra ele entender algumas movimentações, entender alguns cenários, sabe? Avaliar como as ideias dele podem entrar nesse lado tático. E buscar variações também. O Atlético tá prestes a jogar uma semifinal e uma final. Esses jogos do Campeonato Brasileiro, eles têm que servir como estudo, sabe? Como possibilidade de teste. Pô, vou tentar uma variação tática. Até mesmo com o meu time titular, com os jogadores que estão em campo. Seguro mais o Marcinho, espaço mais os meus zagueiros, deixo o Zé no corredor externo pelo lado esquerdo, avanço o Abner. Ou avanço o Marcinho e o Abner junto. Ou trago o Terence pra buscar mais o jogo. Ou trago o Nicão mais pra dentro. Ou boto o Terence junto com o Bissola na área, sabe? Existem algumas variações táticas, algumas variações dentro do plano de jogo, que elas podem acontecer naturalmente, mas pra isso precisa do exercício, pra isso precisa do treino, sabe? E como não tem uma sequência muito grande de treino, o jogo é utilizado pra você treinar, pra você exercitar, sabe? Então pra chegar com o plano A no jogo contra o Flamengo e com o plano A no jogo do Bragantino, esses jogos vão ser muito importantes. Mas pra chegar com o plano B, C, D, E, esses jogos vão ser mais importantes ainda. E agora pra finalizar, a gente já falou da parte mental, a gente já falou da parte física, a gente já falou da parte tática, agora é da parte técnica. Os jogadores, eles precisam estar sempre jogando junto, jogando próximo, se conhecendo. O entrosamento do Atlético fez a diferença ao longo da temporada. O entrosamento defensivo, na hora de dar uma sustentação maior, o desempenho defensivo do Atlético não é bom ao longo de todo o ano. Mas seria muito pior se Pedro Henrique e Thiago Eliano não se conhecessem, se o Santos não tivesse uma noção da zaga que tem, sabe? Então falando isso só do momento defensivo, mas também do momento ofensivo. Jogadores precisam estar ali se conhecendo mais, se conhecendo melhor, sabe? Quanto mais você joga junto, mais você tem noção da maneira que seu companheiro se posiciona, se coloca dentro do campo. Tem jogadores recém-chegados também. Não acho que o entrosamento com o Fasson seja 100% da equipe. Não acho que o entrosamento com o Pedro Rocha seja 100% da equipe, sabe? Até mesmo os jogadores vindo da base, o Jader e o Juninho, eles precisam se aproximar das principais referências dos jogadores que são titulares. E aí você pode também buscar uma mudança no time titular. Acho difícil você ter uma mudança no time titular, mas quem sabe um Cittadini brigando por uma vaga, sabe? Vai que o Alberto chega e se apaixona pelo Cittadini. Vai que o Alberto chega e se apaixona pelo Fasson. O Alberto gosta muito de trabalhar com jovens jogadores. Vai que ele quer ter um atacante de mais potência física, como era o Borno Palmeiras, olhando para o Kaiser, sabe? Vai que ele, porra, quer botar o Kelvin na lateral direita. O Atlético tem reservas que podem brigar pela vaga titular. E esse momento pode ser um momento de teste, de conhecimento maior, de confiança maior para vários desses atletas, sabe? Então, no final das contas, eu vejo um Atlético num cenário de tranquilidade. Eu vejo um Atlético num cenário de tem que ter paciência nesse momento, porque os momentos mais decisivos da temporada, onde naturalmente a gente vai ver o time performando melhor, eles ainda levam tempo, mas a gente não pode deixar a roda parar de girar, sabe? É óbvio, em alguns momentos poupar, o time vai ser necessário, ainda mais numa semana de muitas viagens, né? Porque o Atlético vai para Goiânia, Curitiba, Chapecó, Curitiba, e depois do Fluminense é o quê? É Curitiba de novo contra o Santos? Depois vocês me confirmam aí, tá, Bela? Se eu não estou falando besteira, mas nesses processos assim, poupar o elenco, mas também não deixar de exercitar o elenco, e principalmente criar essa sinergia entre Alberto e os jogadores, que vai ser muitíssimo importante. Valeu? Mais um tá ligado, espero que tenham gostado, deixou o feedback aqui, muito importante. É nóis!